Alô amigos que estão me ouvindo Uma história tenho pra contar Estudei bem o que estou lhes falando Resolvi hoje desabafar A carreira dura de artista Em outros tempos quando iniciava Os colegas eram diferentes Uns aos outros todos ajudava Porém agora com o passar dos anos Eu noto grande diferença É uns querendo derrubar os outros Não passamos sem pedir licença A união não existe mais O dinheiro a todos já comprou Visão sem dados companheiros E muitas vezes já lhe ajudou Faço um apelo a estes companheiros Pensei mais em nosso Senhor A ganância não serve de nada Pode causar uma grande dor Dinheiro não é tudo na vida Mas vale uma amizade Pra Deus lá no céu o que vale É vivermos como honestidade Amém Amém Amém